DJ Didi, o verdadeiro trem bala Desde menor que eu cresci, comei na boca Disposição, moleque doido, vim da boca Dei de novo na pista, de novo na pista Já trampava na biqueira atrás do malote Dei de novo na pista, já fazia meus corres Já trampava na biqueira atrás do malote Viva, viva, viva a vida intensamente porque ela é só uma Eu tô traficando e comendo as puta 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 Eu vou ir aqui na norte, traz a amiguinha Eu vou ir aqui na norte, traz a amiguinha Eu vou ir aqui na norte, traz a amiguinha Eu vou ir aqui na norte, traz a amiguinha Eu vou ir aqui na norte, traz a amiguinha Eu vou te dar um vidrinho, um paninho do melhor Você dá pra cá fugar, deu pra sentar, deu pra sentar, deu pra sentar, deu pra sentar, deu pra sentar Vai sentar, vai sentar, senta, 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 senta E aí, Didi, porra, aê, Didi, Didi, ela tá achando que como, que essa porra é o que? É bala, é Tem que dar uma perereca, né, uma mão lava a outra, as duas lavou a rua, isso que a gente quer, mano, tá ligado? Então vamos lançar pra ela, tá ligado? Eu tô traficando e comendo as puta 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 Pensa que o homem tá na casa DJ Didi O verdadeiro trem bala O verdadeiro trem bala